Intervalo entre as séries. Este é muito legal. Eu gosto muito de trabalhar com os intervalos porque o intervalo, ele mexe diretamente no tempo da sessão. Intervalos considerados curtos são aqueles que vão até menor ou igual a 60 segundos. Então, tudo aquilo que vai até 60 segundos, um minutinho de intervalo, é considerado como curto pela grande maioria dos autores. Intervalos médios, intervalos moderados, que são o que a gente mais utiliza no consenso geral, mas também nós temos muitos métodos que navegam aqui, mas os médios são aqueles que navegam ali entre 60 segundos, 60 segundinhos, até 120 segundinhos, 2 minutos. E os intervalos longos são aqueles que navegam ali para mais de 120 segundos, 3 minutos. Qual que é a diferença? Energeticamente falando, bioenergeticamente falando, intervalos curtos, acidose metabólica excessiva, recuperação parcial de ATP e pouca recuperação de ATP. Então, essa recuperação parcial de ATP, ela é pouca. Vamos imaginar o seguinte, que você tem um tanque de combustível. Um tanque de combustível. Sabe o tanque de combustível da sua moto, do seu carro, ou o carro do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, enfim, um tanque de combustível. Você tem 100% aqui no tanque. O que é, então, por exemplo, em termos de energia? Eu gosto de usar esse exemplo aqui porque a gasolina é uma energia, é uma fonte energética só porque é uma energia física. Aqui o intervalo entre as séries permite uma energia que ela é molecular, interna, do nosso organismo fisiológico. Então, o intervalo curto, ele permite isso aqui, de recuperação da sua energia entre série e série. Dependendo do indivíduo, por isso, cara, por isso que é muito importante você saber o nível de treinamento do seu aluno. Porque um cara avançado, e aí quando eu digo cara, é homem ou mulher, tá, galera? Me desculpem aí, tá? Quando eu digo cara, é homem ou mulher. Quando o indivíduo, ele é avançado, com 30 segundos de intervalo, ele recupera até aqui, ó. Agora, o iniciante, com 30 segundos de intervalo, ele não enche na barrinha. Então, num consenso geral, intervalos de 30, 40, 50, 60 segundos, vamos preencher isso aqui no teu tanque de combustível. Intervalos de 60, 120 segundos, preenche isso aqui. Mais ou menos. Intervalos que vão de 2, 3 minutos pra cima, teoricamente preenche tudo. Que é a recuperação da adenosina trifosfata. Ou seja, a moeda energética, o qual a gente joga o tempo todo. Indivíduos que são avançados, eles tendem a encher a barrinha de energia entre os intervalos, com muito mais propriedade do que comparado a indivíduos iniciantes. Se você dá 2 minutos de intervalo pro iniciante e pro avançado 1 minuto, é capaz do avançado recuperar melhor em 1 minuto do que o iniciante em 2. Por isso que o avançado, ele não é somente diferente do iniciante, pela sua capacidade de executar trabalho, mas sim pela capacidade de se recuperar dele. Ficou claro isso pra vocês? Os intervalos em 3 séries, eles estão relacionados à densidade do treino. Quanto maior o intervalo, menor é a densidade. A densidade é o tempo sob tensão, dividido pelo tempo da sessão. Então, por exemplo, se você tem na sua sessão de treino 4 exercícios para que o seu aluno execute. Um exemplo, tá galera? 4 exercícios. Esses exercícios são feitos com 4 séries de 10 a 12 repetições. E essas repetições, elas sejam feitas com, por exemplo, uma repetição na reserva. O que significa uma repetição na reserva? Significa que o aluno faz 10, mas na verdade poderia fazer 11. Ou faz 12, mas poderia fazer 13. E o intervalo entre as séries é de 2 minutos. Então, imaginem essa configuração. E isso aqui vai me gerar um tempo de sessão, concorda comigo? Qual tempo de sessão vai ter tudo isso? 4 exercícios, 4 séries, 10 a 12, 2 no intervalo. Vai me gerar um tempo de tensão, sei lá, meia hora, 40 minutos, 45 minutos. Aí cabe a você que é controlador de variáveis, você que é manipulador de variáveis, identificar isso. Mas concorda comigo, independentemente do tempo que for isso tudo aqui, concorda comigo que se tudo isso aqui, com 2 minutos de intervalo, durar 40 minutos, 40, 40 minutos, quarentinha, tá? Não interessa ser exagerado, não é. Só imagina isso, tá? Só que eu vou lá e corto isso aqui pela metade, ó. E deixo 1 minuto. Cortei. O que que eu alterei? Eu alterei o tempo da sessão. Se eu botar 1, vai durar uns 20, 25 minutos. Então eu vou aumentar a densidade do trem. Por que que eu vou aumentar a densidade? Porque eu reduzi o tempo da sessão. Se eu aumento o tempo sob tensão, ou reduzo o tempo da sessão, eu aumento a densidade. Aqui é uma operação matemática. Porque se eu aumento o tempo sob tensão, ou diminuo o tempo da sessão, eu aumentei a densidade. É o famoso musculação time efficient. Eficiência de tempo na musculação, onde eu reduzo o tempo da sessão e aumento essa relação que existe entre esses dois elementos. Quer ver um exemplo? Mais prático. E aí A CIDADE NO BRASIL